Bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. O vídeo de hoje é um jantar temático. Dia dos namorados está chegando e você que não vai viajar, não vai jantar fora, vai querer comemorar o dia dos namorados em casa, o vídeo de hoje vai ser um jantar completo, romântico, que fica de inspiração para o dia dos namorados e o jantar que eu vou fazer hoje vai ter a entrada, prato principal e sobremesa. Em vez de quando é bom fazer um jantar romântico, não só no dia dos namorados, né gente? Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aí aquele likezinho, chama a sua amiga e vem comigo com o feio. Eu vou começar pela sobremesa, porque enquanto vai fazendo o jantar, né gente? A sobremesa vai gelando e vai ficando maravilhosa, bem geladinha. Eu vou fazer uma sobremesa que eu e o Eder amamos, gente. Principalmente o Eder, porque tudo que vai chocolate o Eder ama. Então eu vou fazer um prestígio gelado na travessa. É bem fácil de fazer e fica uma delícia. Anota aí a receita. Você vai precisar de duas caixinhas de creme de leite, uma para fazer o prestígio e a outra para derreter com chocolate, tá? 200 gramas de coco ralado. Eu gosto de usar o úmido e adoçado, mas aí vai de sua preferência. Uma colher de margarina, um vidro de leite de coco de 200 ml, uma caixinha de leite condensado e 200 gramas de chocolate. Esse daqui é chocolate em gotas. Mas aí você pode usar o chocolate meio amargo ou chocolate ao leite. Eu vou fazer com chocolate meio amargo para não ficar muito doce a receita. E antes de começar a receita, né gente? Estou muito feliz que eu vou estrear o meu fogão novo, o meu cooktop. Já tem um vídeo aí no canal, viu gente? Eu liberei da novidade, né? Maridão, me deu de presente um cooktop novo. Vou deixar aqui na descrição para quem quiser conferir. Agora eu aposentei o isqueiro, né gente? É automático, então eu vou ligar aqui no fogo médio. Vou começar derretendo a margarina. A margarina derreteu bem, agora eu vou colocar o leite condensado. Misturei bem a margarina com o leite condensado, agora eu vou colocar o creme de leite. Vou colocar o leite de coco. Essa sobremesa é uma delícia, é muito fácil de fazer, gente. O coco ralado, e aí eu não vou usar todo, tá gente? Eu vou deixar um pouquinho para polvilhar em cima. Então, ó, vou colocar um pouco mais da metade. Deixei essa quantidade aqui, ó, para polvilhar. Polvilhar. Agora eu vou misturar bem. Aí eu vou mexendo com o fogo baixo, tá? E o ponto é desgrudar do fundo da panela. Então, bora mexer. Então, bonitas, ó, já começou a desgrudar do fundo da panela, ó, borbulhar. Aí eu vou apagar, porque a tendência, quando esfriar, é endurecer. Então, não pode deixar muito duro, né gente? Ó, esse aqui é o ponto. Agora eu vou deixar aqui esfriando. E vou derreter o chocolate. Vou colocar, ó, o creme de leite. E o chocolate. E aí é só ir mexendo, gente, que ele vai derretendo aos poucos. É só ter paciência. Com o fogo baixo, tá? Ó, gente, já está quase derretendo todo o chocolate. E aí, ó, derreteu bem, tá vendo? Ó, que delícia. Agora eu vou apagar. Vou despejar aqui, nessa travessa. Não precisa estar muito frio não, tá, gente? É até melhor ele esfriar na travessa, que ele já fica durinho de uma vez só. Ó, vou dar uma ajeitada assim. Agora é só colocar o chocolate. Vou deixar esfriar porque dá super certo, mas se você quiser deixar esfriar, aí é só ajeitar depois com a espátula, a parte do chocolate. As barraqueiras estão atacadas lá na sala. E tuco e mel. Vou fazer na festa. Ó, não sei se dá pra escutar o barulho delas lá, fazendo farra lá na sala. Vou ajeitar aqui com cuidado. Espalhei bem o chocolate, agora é só polvilhar com o coco ralado. Se você comprar aquele coco, gente, que é maiorzinho, sabe? Que vende geralmente na feira, fica até mais bonito os pedacinhos de coco. É que esse daqui é do mercado, né? Ele é bem ralado mesmo. Daí eu não vou colocar o coco ralado todo, tá? Porque eu acho bonito, aparecendo também um pouquinho a parte marrom do chocolate. Sobremesa prontinha, gente. Olha só. E tá muito lindo aqui na lateral, ó. Branco, marrom e muito gostoso. Agora eu vou colocar o plástico filme e vou colocar na geladeira. Você deixa mais ou menos uma hora na geladeira pra ele ficar bem geladinho, bem durinho, que fica uma delícia. Eu gosto de colocar o plástico filme pra não pegar o cheiro, né, da geladeira na sobremesa. Mas se você tiver uma travessa que tem tampa, aí é melhor ainda. Bora preparar o prato principal. E o prato principal vai ser medalhão de frango. Gente, é muito fácil de fazer. Fica uma delícia. Então, aqui, ó, já tem o peito de frango, já tá limpinho. Aí é só cortar. Bacon. Aqui tem três dentes de alho. Vou usar também chimichurri. Bem pouquinho de pimenta do reino. Sal. Só que o tempero é a gosto. Você pode usar o tempero que você mais gosta. Tem gente que coloca curry também. É só usar a criatividade, gente. Fazer com amor que tudo fica maravilhoso. Então, ó, corta assim. Tá vendo? Não muito pequenininho. Também não muito grande. Eu gosto desse tamanho porque é o ideal. Porque quando assa, ele atende sem colher. E aí você não compra o filé, tá? De peito. Compre o peito. Porque tem que ser bem gordinho, gente, ó. Então é só cortar assim. Cortar esse aqui também. Ó, se você conseguir cortar esse tamanho assim, é o ideal. Não tem padrão certo, né, gente? Porque eles vão ficar medindo aqui com a fita métrica. Mas é bom esse tamanho aqui porque fica bem legalzinho quando assa. Não fica tão pequeno porque, como eu falei, a tendência é encolher. Vou temperar, então. Vou colocar alho. Pouquinho do chimichurri. Chimichurri. Gente, vocês que me indicaram esse temperinho comentaram aqui, né? E eu amei. Bem pouquinho, tá, gente? Ó, de pimenta do reino. Não muito pra não ficar ardido. Tá ótimo. E sal. Aí a quantidade de sal é a gosto. Agora eu vou misturar aqui com as mãos bem limpinhas e mão na massa. Tão bonito, ó. Faz aí pra sua namorada, pra sua esposa rapidinho esse medalhão de frango facinho, ó. E aí eu tenho certeza, né, que a pessoa amada vai amar esse medalhão. É bem fácil de fazer. Vou deixar aqui pegando o gostinho dos temperos. E vou cortar o beijo. O beijo você tem que cortar em fatias. Lá no mercado tinha peça. Aí eu pedi pro rapaz cortar assim, sabe? Comprido. Porque você vai enrolar no frango. Eu falei pro rapaz, ó, eu quero bem comprido e a largura mais ou menos dos seus dois dedos. Aí o dedo dele era gordinho, ó. É três do meu. E aí você vai cortando assim, ó. Não muito fina, pra não se quebrar e nem muito grossa, tá? E aí o comprimento você faz de acordo que dê pra enrolar no peito de frango. Cortei assim, ó, nessa expressura e nesse comprimento. E aí é só enrolar. Você vai precisar da ajuda de um palito, tá, gente? Então é bem simples, ó. Colocou aqui. Vai enrolando. Ó. E coloca o palito no meio. Aí, quando você for servir, avisa pro seu namorado, pro seu marido, que tem o palito, tá, gente? Que tem que tirar o palito. Porque se ele tiver com muita fome, ele vai comer com palito e tudo. Aí não vai ser... Já era o jantar romântico, né? Que ele vai ficar engasgado. Ó, e ficou assim aí. É só colocar na travessa. Gente, esse medalhão de frango é muito gostoso. A primeira vez que eu comi foi numa churrascaria, aniversário da minha avó. Aí eu fiquei olhando e falei, nossa, que negócio chique. Aí eu olhei e falei, esse negócio é fácil de fazer. E aí, gente, bem facinho. Tão bonitas, olha só. Ó, enrolei todos os frangos no bacon. E aí eu coloquei na travessa. Não precisa untar a travessa com nada, tá, gente? Com margarina, óleo, azeite, nada. Porque o bacon, ele já solta gordura. Então é ótimo pra ajudar a assar. E aí eu separei esse pedacinho aqui, porque eu vou usar pra fazer o brócolis. Então eu deixei reservado esse pedaço aqui. E agora eu vou colocar no forno. O forno é 180 graus. Aí eu vou deixar de 10 a 20 minutos no forno. Mas é lógico, né, gente? Quando eu ver que tá todo assadinho na parte de cima, aí eu vou, viro, tá, pra ficar assado por igual. Aí eu falo pra vocês o tempo certinho que eu deixei. É, vai de acordo com o seu forno. E aí Vou colocar no forno. Vou colocar o brócolis pra cozinhar a vapor. E aí, gente, eu vou fazer um brócolis bem gostoso com molho branco, bacon. É uma delícia. E eu sou apaixonada por brócolis. Vou fazer na cuscuzeira a vapor, como eu falei. Então já tá com a água no fundo. Vou colocar um pouquinho de sal aqui. E aí E aí E aí O brócolis já cozinhou. Agora vou fritar o bacon, deixar ele bem frito, quando estiver bem frito coloco o alho, vou colocar bem pouquinho de azeite tá gente, porque o bacon já solta óleo, o arroz já está quase cozinhando, só mais um pouquinho, eita tá vivo. Agora vou colocar o brócolis, não precisa colocar sal porque já cozinhei com sal, tá? Misturei bem, agora vou acrescentar o creme de leite, um pouquinho de noz moscada, mas aí se você não gosta, não coloca tá, deixa eu abrir. E aí ó, prontinho o brócolis, se você quiser você pode colocar a mussarela também, tá? Vou tampar a panela e bora fazer a salada. Música Eu vou fazer um suco de maracujá natural, então aqui eu vou colocar dois maracujás. Música 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 A entrada vai ser bem gostosa e bem prática gente, então eu vou colocar salgadinho Doritos aqui no pratinho. Música Daí ó, a gente vai comer com esse molho aqui tartar, é bem fácil gente, prática a gente já tinha aqui em casa, rapidinho ó, uma entradinha maravilhosa. Vou colocar aqui nesse potinho. O jantar já está prontinho gente, uma delícia. Agora nós vamos montar a mesa, então bora lá. Música 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 rosé, o brócolis, olha só o brócolis, que delícia, aqui ó, batata palha pra acompanhar que fica maravilhoso, o medalhão com batata palha, o arroz, a entrada como eu mostrei pra vocês, então Doritos, que é tudo de bom, com molhinho aqui ó, tártaro, e aí a decoração né gente, simples mas com muito amor, eu usei o letreiro que eu já tinha aqui em casa, coloquei te amo, e o vidrinho de leite de coco, coloquei essa fitinha aqui vermelha com a rosinha ó, que o Éder me deu de dia das mulheres, e aí ficou bem romântico, eu tinha bastante coisas vermelhas, então foi fácil fazer a decoração de dia dos namorados né, vermelho da paixão, aí eu coloquei no dispenser o suco, que fica bem bonito, olha só gente, muito lindo esse dispenser, as taças, vai ser chique, o suplá de crochê, vermelho, formato de decoração, com os pratos, guardanapos, tudo lindo. Tick tock, the clock keeps ticking, I don't know what I should do and I wish you would be right here with me, my mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are, I miss you so bad, won't you come back to me, I've got you in my head, you're all that I see, I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too, now it's too late, now it's too late, I'm out of time, but I'm still thinking I'm thinking of you, my heart keeps on bleeding, I have scars, but once I'm healing, they're all, they're because of you, it's my fault, I messed it up and I should have treated you so much better, so much better, I miss you so bad, won't you come back to me, I've got you in my head, you're all that I see, I've lost all my chances, I know that I am too late, I'm thinking of you, 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 I'm thinking A melhor parte é a sobremesa, depois de uma agenta gostosa, especial. Prestigio na travessa, a sobremesa que você mais gosta, que você come de olhos fechados. Olha só gente, que delícia, o coco, o creme de coco, de chocolate, vou até colocar mais creminho de coco aqui que eu gosto muito, ó que top! E aí, gostaram do vídeo? Já deixa aí aquele likezinho, corre que ainda dá tempo de você comprar as coisinhas pra fazer o jantarzinho romântico no dia dos namorados. E não é só pras bonitas, viu, os bonitos também, faz um jantarzinho romântico aí pra sua namorada, pra sua esposa, não é dia do marido, nem dia da esposa, é dia dos namorados. Vocês podem fazer o jantar juntinhos, então gente, é só usar a criatividade. Muitas beijotas, fiquem com Deus e tchau! Muitas beijotas, fiquem com Deus e tchau!